Só nesta quarta e quinta no ABC tem Mega Oferta ABC. Arroz com o de o tipo 1, 5 quilos a só R$ 9,79. É imperdível mesmo. Arroz com o de o tipo 1, 5 quilos a só R$ 9,79. Show de preços baixos. Frango sadia, opera argentina a R$ 3,99 o quilo. Comprovado a melhor opção de compra. Café forte 500 gramas a só R$ 5,78. O menor preço do Brasil. Omo Multiação 2 quilos a só R$ 11,99. ABC. Dedicação e compromisso com você. A CIDADE NO BRASIL